Fernando Henrique Cardoso, ou apenas FHC, lembra do PSDB, o sociólogo, paulista, governou o Brasil de 1995 a 2002. Na época, na década de 90, a Constituição do Brasil não permitia a reeleição do presidente. Seguida, não permitia. Segundo a imprensa, está aí para você pesquisar, segundo a imprensa, a chamada imprensa corporativa comercial da época, para mudar a Constituição ele teria comprado deputados federais. Mudou a Constituição, criou o segundo mandato, a reeleição, foi reeleito e aprofundou no Brasil as políticas neoliberais. É o cara que quebrou o país mais de uma vez. É o cara que deixou o país de joelhos em relação ao Fundo Monetário Internacional. O mesmo que iniciou o desmonte da Petrobras, que privatizou a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, para citar apenas duas. Ao final do governo dele, houve um aumento absurdo de miseráveis no país. nas eleições de 2018, agora, no segundo turno de 2018, FHC, o ex-presidente FHC, o mesmo cara que disse, para a gente esquecer o que ele escreveu sobre sociologia, sobre sociedade, nas eleições, no segundo turno, que foi disputado entre o professor Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, entre Fernando Haddad e o miliciano Bolsonaro, ele se omitiu e, para muita gente, ele votou no miliciano. Para justificar isso, esse absurdo, ele disse na imprensa que PT e Bolsonaro eram faces da mesma moeda e foi desmentido. E hoje, o jornalista importante do jornal O Globo, fala, reforça, mais uma vez, que é uma falácia, essa equivalência entre PT e Bolsonaro. Claro que essa fala, esse artigo, esse texto do jornalista, que eu vou passar para vocês agora, do jornal O Globo, é ainda resultado do discurso histórico de Luiz Inácio Lula da Silva, essa semana. Olha aqui. Equivalência entre PT e Bolsonaro sempre foi conversa fiada, diz Melo Franco do Globo. A tese de que o partido dos trabalhadores que governou o Brasil de um modo social-democrata e o neofascismo de Bolsonaro representam os dois espectros ideológicos do Brasil, que foi criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para justificar sua omissão nas eleições presidenciais de 2018, não passa de conversa fiada. É o que aponta o jornalista Bernardo Melo Franco em sua coluna deste domingo. Abre aspas. A equivalência entre PT e Bolsonaro sempre foi conversa fiada. O partido de Lula tem muitos defeitos, mas nasceu na luta contra a ditadura e governou pelas regras da democracia. Quando Dilma Rousseff sofreu impeachment, os petistas entregaram as chaves do palácio e foram para a oposição, escreveu o jornalista do Globo. Ele disse mais. Bolsonaro é o antigo defensor do autoritarismo, da tortura e das milícias. Não moderou o discurso na campanha nem no governo, onde passou a flertar abertamente com o autogolpe. Falou Melo Franco, colunista do jornal O Globo. E você? O que você pensa? PT e Bolsonaro se equivalem? Escreva. Vamos debater. É importante. Agora, se inscreva no canal, fale dele para teus amigos, amigas. E se puder, cara, ajuda a gente. Torne-se membro. Torne-se membro. Até mais. Voltamos. Tchau.